Qual foi a pior morte? Deixa nos comentários, não pulei esse vídeo Esse aqui você curte O MC Kevin Esse aqui você me segue Paulo Gustavo Esse aqui você comenta Esse aqui você compartilha O Chaves Esse aqui você faz tudo, tá bom? Jesus Uai, seu app de vídeos curtos